E a primeira boa chance do jogo foi com a equipe atleticana, o lançamento feito, a bola lá pra dentro da grande área, a tentativa de Alejo Cruz. O Cavali, o companheiro de ataque, mas chegou primeiro, Marcelo Xavier fazendo corte, escanteio pro Atlético, na cobrança, Valsir precisou sair no abafa, a bola sobraria para Luiz Felipe, saiu bem ali ó, o goleiro da Jataiense, bola longa de Alex para Emiliano Rodrigues, ele ganhou na velocidade, invadiu a grande área, mas na hora do chute, parou no pé direito do goleiro Valsir. Defesa do goleiro da Jataiense, confira aí. Mais uma chegada do Atlético, Alejo Cruz fez o levantamento, Silas cabeceou e Valsir fez a defesa. Mais uma vez aí o cabeceio do Silas para a defesa do Valsir. Chegada também da Jataiense, bola pro Jack Chan, ele dominou pela esquerda, entrou na grande área e arriscou o chute, e aí o Ronaldo fez boa defesa. Mais uma vez para você acompanhar aí a tentativa do Jack Chan, para a defesa do goleiro Ronaldo. Chegada do Atlético, Rodalega no cruzamento, a bola chega ali para o Tubarão, que levanta de novo, Emiliano Rodrigues, cabeceou para fora. Mais uma tentativa do Uruguaio do Atlético. Cobrança de falta para o Dragão, a bola tocada ali para o Zuleta, início de segundo tempo, ele chutou e o goleirão Valsir pegou mais uma. Mais uma brilhante defesa de Valsir. Chegada do Atlético com o Rodalega, a bola passou por todo mundo, quase saiu o gol do Dragão. Mais um pouquinho e daria certo para o Alejo Cruz. Mais uma chegada do Atlético, Rodalega no campo de ataque, ajeitou, finalização de Zuleta. Bola desviada sobrou para Danielzinho, que mandou para fora. Aí a tentativa de Danielzinho, andando pela linha de fundo. Mais uma chegada do Atlético, bola de Luiz Felipe para a Alejo Cruz, ele conseguiu o passe para Emiliano Rodrigues, que soltou a bomba e marcou esse belo gol. Aí o gol praticamente Uruguaio do Atlético, a Alejo Cruz para Emiliano Rodrigues, uma pancada no ângulo do goleiro Valsir. Belo gol de Emiliano Rodrigues. Abrindo o caminho para o Dragão e toda a vibração do Uruguaio. Chegada da Jataiense, bola para PH, ele dominou, bateu para o gol e Ronaldo fez a defesa. Tentativa do Atlético no campo de ataque, Wagner Love, tocou para Emiliano Rodrigues. Ele tentou driboar o goleiro e ficou sem a bola. Perdeu a chance de fazer o seu segundo gol no jogo, Emiliano Rodrigues. Foi bem o goleiro Valsir. Tentativa da Jataiense, Ben Hur na cobrança de falta, Ronaldo fez a defesa. Chegada do Atlético, Wagner Love ganhou na corrida e tocou para Zuleta. Ele tirou do goleiro, bateu na trave e na volta, Wagner Love não perdoou. O segundo gol do Dragão é de Wagner Love. Aproveitando a sobra de bola, você vê que o zagueiro ainda tentou tirar com a mão, mas não deu. O gol do Atlético, terceiro de Wagner Love no Goianão. O gol do Atlético, terceiro de Wagner Love no Goianão. O gol do Atlético, terceiro de Wagner Love no Goianão. O gol do Atlético, terceiro de Wagner Love no Goianão. O gol do Atlético, terceiro de Wagner Love no Goianão. O gol do Atlético, terceiro de Wagner Love no Goianão. Obrigado.